Olá pessoal, tudo bom com vocês? Hoje vamos conversar um pouquinho aqui com vocês sobre o satélite B1 que é o 43W, né? O satélite B1 que também está sendo usado aí na migração das parabólicas, na nova parabólica, né? E a Sky deve encerrar o ano com mais de 60 canais de TV aberta em banda KU. Ela tem a recepção de TV aberta via satélite em banda KU como uma das grandes apostas para o ano de 2024, na medida que a migração dos usuários, hoje atendidos na banda C, progrede no Brasil. A Sky já conta hoje com 41 canais em banda KU, isso na nova parabólica, né? No 43W. E o plano é ter 66 canais até o final de dezembro deste ano de 2023, né? E isso quem afirmou foi o céu da Sky Gustavo Fonseca. Lançamos a nova parabólica há seis meses e ainda estamos fazendo ajustes tecnológicos para alguns modelos de decodificadores, mas é uma aposta nossa para 2024 de estar presente na TVRO só com força. Ou seja, no momento, só o Vivências VX10 e o Satimax 5 da Elsys, que funcionam no 43W na nova parabólica do B1, né? Mas com certeza o ano que vem, 2024, mais marcas aí deve estar entrando aí também para o 43W. Teve uma feira em São Paulo, a Bidinsat já fez até testes também, mostrou lá no standard dele, funcionando no 43W. Com certeza, muitas outras marcas aí devem entrar também no 43W. na avaliação do executivo, a opção tem capacidade de mudar o panorama de negócios de TV linear no Brasil pela qualidade de sinal, na ponta melhor do que a banda C. Ao mesmo tempo, novos usuários que quiserem se tornar clientes da TV paga da Sky, só vão precisar fazer uma recarga de modalidade, que é o que já está acontecendo aí, né? É recarga de três dias e o pessoal faz essa opção de três dias de recarga ou de 30 dias também, né? A empresa tem dado sete dias de programação paga de forma gratuita, né? Para degustação também para os novos clientes, para o pessoal conhecer um pouquinho dos canais que vão fazer essa assinatura, né? A migração dos usuários de TV aberta da banda C para a banda KU tem acelerado no Brasil, seguindo realocação que surgiu como uma consequência da disponibilização de aspectos para o 5G. Estima-se, as estimativas apontam que quase 3 milhões de usuários no país já recebem os sinais abertos na banda KU, na nova parabólica, ou seja, mais 3 milhões de pessoas já estão usando aí a nova parabólica, né? Então é isso aí, o ano que vem tem muitas novidades aí no 43W e até o final do ano, segundo essa reportagem, mais de 66 canais aí na banda KU, ok? E muitas marcas aí devem entrar, inclusive isso daqui, ó, que é o Aquário, né? É um receptor sátil adicional, esse aqui ainda por enquanto só funciona no 70W, mas eu vi uma live deles também que falaram que vai funcionar no 43W, mas até agora nada ainda também, né? Mas se você usa o 43W ou 70W aí na nova parabólica, você que é antenista, que instala esse receptor, na FC distribuidora você encontra esse receptor com um preço bem bacana que o Maicon vai estar falando agora também no finalzinho do vídeo, né? O telefone do Maicon tá aqui em cima aqui, beleza? É só você ligar para o Maicon no WhatsApp aí, passar aquela mensagem e com certeza você vai fazer uma boa negociação na AFC distribuidora com o receptor da Aquário, que tá um preço bem legal, que o Maicon vai falar agora aí pra vocês. Fala galera, mais uma promoção top aqui na FC distribuidora agora, ó, de Aquário, receptor 149,90, chegou as antenas Aquário, pessoal, então, kit com antena de 60 centímetros, 228,90 à vista, kit com antena de 75, galera, é isso mesmo, chegou a antena de 75 da Aquário aqui na AFC, a 265,90, então, corre aproveitar o melhor preço, ó, tá na AFC distribuidora, galera, vem fazer negócio com a gente. É isso aí, receptor da Aquário, preço bem bacana na AFC distribuidora, e se você chegou agora no nosso canal e ainda não é inscrito, já se inscreva, ativa o sininho para continuar recebendo nossos vídeos, segue nós no Instagram, arroba naudolisat, sempre tem novidades para todos vocês, beleza? E se inscreva também no nosso canal Parabolic Algo Mais, nosso outro canal aqui também. Valeu, obrigado, até o próximo vídeo, ó, 43W tá ficando bacana, hein? 66 canais até o final do ano. O próximo vídeo, ó, 43W tá ficando bacana, hein?